Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, mais uma atualização, moeda de R$1, 1998, com Pronique e Alpaca, 18 milhões de tiragem, R$800, se você tivesse essa moeda, você venderia por R$800, R$1.998, mas que moeda é essa, né? É isso que eu vou mostrar para vocês. Para valer R$800, ela tem que ter uma anomalia, um erro de cunhagem. Eu estou aqui com o catálogo 2021, catálogo de anomalias e moedas. Muitos não sabem, né? Identificar a moeda aí. E é isso que o canal mostra todos os dias. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like se gostou do vídeo, comente. Bom, então vamos lá, pessoal. R$1, 1998. Que moeda é essa que vale R$800 no catálogo 2021? Acho que todo mundo tem ela. Ela é normal, pessoal? Está R$230, valor de catálogo. Normal, mas é flor de cunho. Flor de cunho são moedas que nunca circulou. Vale até mais de R$230. Já estão falando até em mais aí. A R$1.99 já está R$500, e o catálogo mostra menos. Por quê? Porque é flor de cunho. Flor de cunho são moedas que vêm em sachês. Então, o colecionador aí que pegou sachê o dia que saiu a moeda, está rindo sozinho, porque... Está ganhando dinheiro, porque flor de cunho são as mais vendidas. Bom, pessoal, para valer esses R$800, ela tem que ser uma reversa invertida. O que é reversa invertida? Eu tenho uma reversa invertida aqui, pessoal. Essa aqui é uma reversa invertida. Pega a moeda de frente e dá um giro. Olha lá, vem de ponta cabeça. Isso é reversa invertida. Só que para essa moeda o valor é menos. Agora, essa aqui é normal. Se você tiver uma reversa invertida R$1.998, você tem aí na mão R$800 aí, sossegado. Olha lá. Só que, pessoal, para valer R$800, é isso que vocês têm que entender. Esse catálogo aqui, ele é um pouco assim. Ele não é bem completo. Ele teria que mostrar... Os R$800 é o quê? MBC, soberba, flor de cunho? Normalmente é flor de cunho. Então, se você tiver uma moeda de 1998 que você está pegando na mão, ela pode ser uma... Um MBC é uma soberba. Ou seja, a metade de R$800. Se for uma soberba, R$400,00, R$400,00, se for uma soberba. Se for uma MBC, R$300,00, sossegado. Então, R$800,00, normalmente, como esse catálogo não fala, mas é flor de cunho. Flor de cunho são moedas que vêm em coin holder, vêm tudo assim, ó. Bem protegida, tá vendo? Então, isso sim vale R$800,00, se fosse reverso invertido, R$98,00. Então, aqui ele fala, invertida, R$180,00, reverso rotacionado em relação ao inverso. 1998, trouxe aí um valor de R$800,00. É uma moeda difícil, até normal, né? E vê que esse valor aí, de R$800,00, se você tiver ela, com certeza... Ah, eu tenho ela aqui na minha mão, então não é flor de cunho. Flor de cunho são moedas que você tem que colocar em cápsula, em coin holder. Sim, ela vale até mais se for uma flor de cunho. Flor de cunho só pega quando sai a moeda, né? Então, essa é a dica de hoje aí. Se você tiver uma moeda dessa aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!